Como conectar a Smart TV na rede Wi-Fi? Independente da televisão que você tem aí, você vai sair desse vídeo com esse problema resolvido, você vai conseguir conectar no Wi-Fi aí da sua residência e navegar na internet, nos aplicativos normalmente, aí na sua Smart TV, tá bom? Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e sem mais delongas, bora lá para o tutorial que eu vou te mostrar todos os detalhes. Então bora lá pessoal, já estamos aí com a nossa Smart TV na tela e a primeira marca que eu vou tratar com vocês aqui nesse vídeo vai ser da LG, eu vou tratar de outras marcas também, então é importante que você assista esse vídeo do início ao fim, beleza? Da LG, esse sistema que você está conferindo aí na tela é o sistema padrão de todas as televisões da LG. O primeiro passo que você vai fazer é, no controle remoto dela, você vai pressionar o ícone de engrenagem para acessar as configurações. Logo em seguida, você vai tocar na opção conexões no menu e logo após você vai clicar em conectar a uma rede Wi-Fi. Depois disso, você vai selecionar a sua rede Wi-Fi de internet, a rede da sua residência e vai colocar a senha do seu Wi-Fi e depois vai clicar na opção conectar. E pronto, você já vai ter conectado aí a sua Smart TV no Wi-Fi, já vai estar funcionando aí na sua TV da LG, tá bom? Segundo passo aqui agora é para a TV da Samsung. Como que eu faço, Gustavo, nas Smart TVs da Samsung? Essa foto que vocês estão vendo aí é da ilustração do sistema, né? Da própria TV da Samsung. Em 90% dos casos, é essa interface que você vai ter aí na sua TV. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é, pressionar o botão Home para ver mais opções do sistema da sua TV e logo após você vai clicar em configurações. Feito isso, você vai acessar a categoria Geral e depois vai clicar em rede. Aí é só você clicar em abrir configurações de rede e nessa página você precisa selecionar o Wi-Fi da sua residência com a seta do controle e clicar em conectar. Além disso, alguns modelos compatíveis, você também pode configurar uma opção de rede sem fio. Clicado em conectar, ele vai aparecer aí para você digitar a senha e depois você clica em conectar novamente, que aí ele já vai conectar a sua Smart TV à internet através do Wi-Fi. Terceiro aqui é para as TVs da TCL. Muita gente tem, é um sistema com Android, né? Então, você vai fazer o seguinte. No controle remoto, você vai ir em configurações, logo após rede e internet, e nessa página a sua televisão vai identificar todas as redes Wi-Fi que estão próximas aí da sua residência. Você vai selecionar a sua rede Wi-Fi, inserir a senha e clicar em Enter para se conectar. E pronto, a sua Smart TV já estará conectada no Wi-Fi. Outra opção aqui é para as Smart TVs da AOC, que possui o sistema Roku. Qual esse que eu estou mostrando na tela aí para vocês? Você vai pressionar o botão Home para ver mais opções, logo após você vai navegar até Ajustes Rápidos, e depois você vai clicar em Rede, e na sequência Conectar à Internet. Então, toque em Sem Fio, que é justamente para a gente conectar em uma rede Wi-Fi, e selecione Wi-Fi. Feito isso, você vai selecionar a rede Wi-Fi da sua residência, e vai digitar a senha, e logo após clicar em Conectar. Mais uma opção é nas TVs Philips, e o sistema é esse que eu estou colocando aí na tela para vocês. Primeiro passo, você vai pressionar o botão Home, em seguida você vai selecionar Configurações, depois Todas as Configurações, e depois você vai clicar em Redes sem Fio e Outras. E na sequência, conecte a rede Wi-Fi da sua residência, colocando a senha e clicando em Conectar. Basicamente, essas são as marcas mais conhecidas, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, uma matéria lá do nosso site, abordando exatamente todas as marcas de TV. Com certeza, se a TV que você tem, eu não falei aqui nesse vídeo, você vai encontrar no link que está aí na descrição, lá no nosso site. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito, muito mesmo que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, me ajude também deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, e comentando aqui abaixo, o que você achou demais esse vídeo. Tá bom? Eu sou o Gustavo Alonso, e é lógico, nos vemos nos próximos vídeos.